Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Talita e está começando mais um programa Além das Letras. O programa de hoje vai iniciar os trabalhos com um novo tema, que é o direito de ocuparmos espaços físicos e decisórios. Mas, como nós ocupamos espaços? Quais espaços seriam esses? Nós podemos ocupar os espaços de várias maneiras. Uma das maneiras é ocupar com a nossa presença. Outra maneira é ocuparmos com a nossa fala, com as nossas palavras, sejam elas ditas, gravadas, escritas. E também uma outra forma que nós podemos ocupar os espaços são por meio das manifestações culturais. Hoje, eu quero falar para vocês da nossa interação com os espaços, com a natureza. Como é gostoso interagir com a natureza, esse espaço natural. Vocês sabem que nós percebemos o ambiente por meio dos nossos sentidos? Nossos cinco sentidos. Vocês lembram quais são os cinco sentidos? Visão, tato, olfato, audição, paladar. Com esses sentidos, podemos perceber o ambiente que está à nossa volta, certo? Você já experimentou pisar descalço na areia? Ou pisar descalço na grama? E na terra? Você já tomou banho de chuva? Já sentiu o cheiro da terra molhada? E o som do trovão? O que ele te causa? Vamos brincar um pouquinho com os nossos sentidos e a natureza? A natureza e o corpo. Vamos fazer uma atividade? Para essa atividade, você vai precisar de um lápis e um papel. Eu vou esperar você pegar. Pegou? Então vamos lá. Você vai me dizer, ou melhor, você vai escrever quais são as sensações que você teve ou emoções ou sentimentos após ver as imagens e os vídeos que eu vou te mostrar. Tudo bem? Mas se por acaso você ainda não sabe escrever, isso não é um problema. Peço para alguma pessoa que saiba escrever anotar quais são as sensações, sentimentos ou emoções que você vai sentir ao ver essas imagens. Vamos começar. Agora, uma noite na floresta. Você está dentro dessa floresta. Tudo escuro e só a luz do luar. O que você está sentindo? Agora, o céu vai mudar várias vezes. As estrelas, a coloração, as nuvens. Que sentimentos te trazem ao ver essas imagens? E o fogo queimando? O vento nas folhas. Tente expressar com uma palavra. E essa chuva. Uma forte chuva. Que sensação ou emoção esse vídeo te traz? A chuva está cessando, mas temos os trovões. E um mar furioso. O que você está sentindo? Como se estivesse em alto mar. E o mar estivesse dessa forma. E esse lindo pôr do sol. Qual a sensação que te traz? Gostaram da nossa atividade? Eu anotei as seguintes palavras. Medo. Calma. Paz. Tristeza. Esperança. Amor. E alegria. Esses foram os sentimentos, emoções, sensações que eu tive ao olhar as imagens. E você? Você já ouviu falar de nuvem? Nós estamos falando de natureza. Podemos falar de nuvem, certo? Mas você já ouviu falar de nuvem de palavras? Vamos ver o que seria isso agora. A nuvem de palavras é uma forma de organizarmos as palavras num formato parecido com uma nuvem. Podemos fazer isso manualmente, com uma folha, lápis. Mas também podemos fazer de forma digital ou virtual. Basta você escrever A, B, C, Y, A e vai aparecer o primeiro site. Ali você clica e escreve em inglês o Word Clouds, que significa nuvem de palavras. E aí você clica nessa imagem. Vamos esperar carregar. Clica em Start. E vamos escrever aquela lista de palavras que nós acabamos de fazer. Então eu escrevi a palavra medo. Calma. Paz. Tristeza. Esperança. Amor. E alegria. Vamos ver como ficou a nossa nuvem. É só clicar e ela já apresenta um formato. Na sua opinião, parece uma nuvem? Vamos tentar com outro formato. E assim por diante. Você pode trocar a cor, trocar a fonte. Eu vou fazer também com um lápis e papel. Então vamos lá, crianças. Eu desenhei uma nuvem com um lápis bem fraquinho e fui completando com as palavras da minha lista. Então eu coloquei o medo. Eu escolhi cores também que me remetiam a esses sentimentos. Calma. Paz. E eu fui colocando no formato da nuvem. Tristeza. Algumas palavras maiores, outras menores. Esperança. E foi ficando assim. Amor. E ainda sobrou um espacinho para a gente colocar a alegria. Depois que eu terminei, eu contornei a minha nuvem. Use essa imaginação para você fazer a sua nuvem de palavras. Se quiser fazer de maneira virtual, também é possível. Ainda falando sobre a natureza e o corpo, eu quero mostrar o lindo trabalho de uma fotógrafa chamada Alicja Brodowicz. Veja o lindo trabalho que ela faz. As fotos dessa artista mostram as semelhanças da natureza com o nosso corpo. As regularidades e as irregularidades que também são encontradas na natureza. Você pode perceber que várias partes do nosso corpo lembram elementos naturais. Você consegue reconhecer o elemento natural e a parte do corpo? Vou mostrar mais algumas fotos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela conta a história e nunca para de inventar Vem uma história Ela conta a história e nunca para de inventar E vem uma história aí Vem uma história aí A Natureza em Números Texto, Paulo Meirelles Ilustrações, Mingues Zero, indica ausência A terra sem semente e o bolso vazio de jujuba Um é o nariz do bebê O sol no céu e o bico do pássaro Dois são os olhos do cachorro Os ciclos do dia e os pneus da bicicleta Três são as cores do sinal de trânsito As pontas do triângulo e as partes do corpo humano Quatro são as estações do ano As patas do gato e as fases da lua Cinco são os sentidos da pessoa Os braços da estrela do mar e os dedos de cada mão Seis são as cordas do violão Os lados do favo das abelhas e as pétalas de algumas flores Sete são as cores do arco-íris Os dias da semana e as notas musicais Oito são os pontos cardeais e colaterais As pernas da aranha e os braços do polvo Nove são os meses da mulher gestante As letras de beija-flor e os estados do nordeste Infinitos são os encantos da natureza Os que contamos e os que não contamos Fora e dentro de você Fique agora com a nossa proposta do dia Além das letras proposta do dia Data 5 do 11 5 de novembro Com base na lista de sentimentos e emoções que você produziu Após ver as imagens de elementos da natureza Faça a sua nuvem de palavras Compartilhe conosco na hashtag Saberes em Casa E no arroba portal esse e O programa Nem das Letras vai ficando por aqui Mas eu te espero no próximo programa Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Chegamos no desafio do dia E agora sim, vamos começar para valer Explorando um pouco sobre toda essa questão Que envolve os espaços Mas eu já te contei um pouquinho de tudo isso No programa anterior E acho que vocês já perceberam Que nós temos diferentes tipos de espaço Na verdade, não só diferentes tipos de espaço, né? A palavra espaço, ela pode representar coisas bem diferentes De acordo com o contexto que ela está sendo usada Quando nós falamos a respeito das formas de expressão A Pro falou que expressão poderia ser um jeito de falar Expressão podia ser uma cara feia, por exemplo Ou uma cara bem feliz, uma expressão E também tínhamos até a expressão numérica Uma super operação matemática aí Que quem não aprendeu ainda vai aprender em breve Então a palavra, dependendo do contexto em que ela pode Em que ela está sendo utilizada Ela pode ter diferentes sentidos, diferentes significados Então, que espaço é esse? Vamos descobrir quais são os contextos em que a palavra espaço pode ser usada? Topam! Vamos começar a nossa exploração a partir disso? Ótimo! Muito bem! Então vocês vão anotar o tema, a data de hoje E quando a Pro voltar, eu vou voltar com a tela compartilhada E nós vamos juntos explorarmos esses espaços Vamos descobrir que espaço é esse Será que vamos falar de todos aqui no programa? Ai, ai, ai! Anotem aí, então que nós vamos descobrir isso já já Então olha só, a Pro vai mostrar pra vocês hoje Como descobrimos esses diferentes tipos de espaço Mas de um jeito diferente Então eu acessei aqui a minha página da internet E eu vou digitar aqui espaço Logo de cara, quando a gente coloca a palavra espaço Olha a listinha que o Google oferece Espaço, espaço sideral Espaço decisório Espaço invisível Até mesmo o nome de alguns locais Espaço das Américas Espaço invisível pequeno Espaço para Niki Então aparecem muitas coisas Logo aqui na primeira tela sobre espaço Mas eu vou colocar espaço significado Vamos lá para o nosso dicionário online Olha lá o que aparece aqui para espaço É um substantivo masculino Primeira definição Extensão ideal Sem limites Que contém todas as extensões finitas E todos os corpos ou objetos existentes ou possíveis Difícil nessa definição A segunda definição Uma extensão limitada em uma, duas ou três dimensões Considerando aí distância, área ou volume determinados Olha só que legal Então aqui o exemplo O espaço era pequeno para a construção do prédio Então aqui eu tenho espaço enquanto uma delimitação de uma área Não é só área, né? Área, volume, mas a delimitação de uma área E aqui eu já falo de um espaço bem diferente Se eu quiser saber um pouco mais Aqui embaixo tem, olha As pessoas também perguntam Qual o conceito de espaço? Qual é o sinônimo de espaço? Qual é a definição de espaço-tempo? Quais são os tipos de espaço? Hum, gostei dessa pergunta O espaço pode referir-se a espaço educativo Então será que a escola pode ser um espaço educativo? Olha só O espaço educativo é aquele pensado para promover o aprendizado Através da interação do educando com o seu espaço físico Então aqui nós já trazemos o espaço, a escola Onde vocês educandos interagem E essa interação, ela também acontece num espaço Olha que legal Que é o espaço físico Que é a delimitação ali daquela área onde a escola está Mas aqui eu tenho também, olha só Um espaço chamado de geográfico Olha que interessante Nesse espaço geográfico Qualquer região ou fração do espaço do planeta Hum, então será que o bairro onde eu moro Aqui em Guarulhos Aqui na região de bom sucesso Ele pode ser considerado um espaço geográfico? Temos mais aqui Vou deixar aí para vocês pensarem Espaço público Meio físico que é de uso comum e de posse coletiva Nós vamos conversar um pouquinho sobre espaço público e espaço privado E se eu descer mais um pouquinho outras perguntas Quais são os espaços geográficos? Quais os tipos de espaço da narrativa? E por aí vai Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês Aqui na segunda aba eu posso clicar em imagens E aí eu tenho várias definições de espaço Várias imagens que podem ou não representar o espaço Mas aí a PRO vai pesquisar algumas imagens que possam ser compartilhadas com vocês Em um site de busca de imagens que é gratuito Então vamos colocar aqui Espaço geográfico Acabamos de descobrir que é um tipo de espaço Olha lá Então o espaço geográfico tem relação com as cidades Os estados Todas as divisões que nós temos aí no nosso planeta Mas eu vi lá também na tela inicial Que nós podemos ter o espaço sideral Um espaço que é investigado pela ciência Com planetas Com estrelas Com muita coisa bonita Então olha aqui O espaço Quando a gente coloca espaço sideral O espaço sideral ele tem uma definição bem específica Falar em espaço sideral é diferente de falar em espaço Esse espaço aqui estudado pela ciência Investigado lá pelos astronautas Então olha que legal E nós vemos que nós temos ali também como definição o espaço Que é chamado de espaço físico Olha lá Aí aparece as leis da física Aparecem outras coisas aqui para a gente investigar Agora Conforme eu vou distribuindo as palavras espaço Muitas coisas podem aparecer Então a palavra espaço Ela pode ter diferentes significados E é muito importante Que nós possamos investigar cada um deles Para saber aí onde usar Onde pesquisar outras informações Tá bom? Então a prova volta já já Enquanto vocês investigam por aí Eu vou continuar viajando aqui Pelas aventuras que eu encontro Descobrindo coisas sobre o espaço Ai, olha que legal isso aqui, turma Vou continuar investigando aqui, tá bom? Até já já Viu só como temos muitas possibilidades Uma coisa eu já te digo Nós vamos explorar um pouco de todos esses espaços Tá bom? Não todos, mas alguns estarão bem presentes aqui Nos nossos encontros Agora eu fiquei com outra dúvida, turma Será que nós estamos percebendo corretamente Todos os espaços que nós temos à nossa volta? Será que nós usamos adequadamente todos esses espaços? Nós temos muitas coisas acontecendo Seja no real, seja no virtual Isso também é um espaço Então para testar essa sua percepção Eu quero ver se o seu olhar está muito atento Para perceber tudo que está à nossa volta E que nós vamos explorar ao longo dos programas Então a nossa proposta da semana Para começarmos bem de leve Só para aquecer e treinar o nosso olhar Temos um jogo dos sete erros Então a Pro vai colocar aqui na tela Duas imagens Vocês vão analisar E vão identificar o que elas têm de diferente Olhos bem atentos Parem o vídeo quantas vezes vocês precisarem Os professores nas escolas Podem usar outras propostas de jogo De sete erros Tá bom? Pode colocar sete, oito, nove, dez erros Quantos erros vocês quiserem A intenção dessa atividade É aguçar o nosso olhar A nossa percepção Para tudo que está à nossa volta Então essa é a primeira parte A segunda parte Eu quero que vocês desafiem Alguém que está aí na sua casa Você vai pedir para essa pessoa Entrar num cômodo da sua casa E vai falar para ela Observar tudo Marque no relógio um minuto Certo? E aí Vocês vão pedir para essa pessoa sair Ela vai ficar dez segundos fora E quando ela voltar Você precisa ter modificado Alguma coisa ali Naquele espaço Vamos testar? Sim ou não? Então olha só Vocês estão aqui o programa inteiro Observando a PRO Já estamos aqui quase com os 15 minutos do bloco acabando Certo? Então agora Vamos lá Eu vou Por a minha mão na tela Vou fechar E quando eu voltar Eu estarei com algo diferente E você vai ter dez segundos Para tentar descobrir o que é Legal? Vamos lá? Então observem bem Vocês já observaram bastante, né? Mas observem mais um pouquinho Olhem tudo com bastante atenção Vamos lá? Então agora Quando eu voltar Vocês terão dez segundos Para dizer o que mudou Tá bom? Então vamos lá? Três Dois Um Pronto E aí? Como está a sua percepção De tudo que você tem à sua volta? Dez segundos Para você descobrir O que mudou por aqui Vamos lá Vou contar aqui Estou olhando o reloginho aqui na tela Vamos lá Nós nem sempre conseguimos perceber com facilidade, viu? Acabou o seu tempo O que mudou? O que tem diferente é na Pro? Será que é no cenário? Apareceu algo diferente na tela? Conseguiram perceber? Olha só A Pro tirou um brinco Deixei aqui do meu ladinho O outro está aqui Não foi relógio, não foi pulseira Não troquei de camiseta Não mudei maquiagem Não fiz nada Eu tirei um brinco Então, às vezes Um detalhe simples Faz muita diferença E é a nossa observação De todos os espaços Que nós temos à nossa volta Que faz com que a gente possa Se comportar corretamente Nesses locais Nos vestirmos adequadamente Falarmos De maneira Coerente Com esses diferentes espaços Então, essa é só uma brincadeira Claro Mas é uma forma De testarmos o nosso olhar Então, vocês Além do jogo dos sete erros Olha só a nossa síntese Então, primeiro Experimentar a proposta Do jogo dos sete erros Que nós compartilhamos aqui No programa E depois Além do jogo dos sete erros Testar essa observação aí A partir dessa brincadeira Trocando alguma coisa de lugar Dentro da sua casa Tá bom? Na escola Claro que essa exploração Ela pode ser feita Da mesma forma Então, mãos à obra Que eu quero ver esse olhar aí Bem aguçado Para tudo que temos À nossa volta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto